A Rússia acusa os Estados Unidos de querer uma guerra com a Coreia do Norte. E é isso que eu vou explicar pra vocês em detalhes. Primeiro ponto que a gente tem que levar pra nossa análise, como que é essa relação entre Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Coreia do Norte. Ponto a como está a relação entre esses países hoje, nós temos que voltar lá para o final da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial decretada no momento que os Estados Unidos atacam Hiroshima e Nagasaki com armas nucleares, nós tivemos aí a divisão da Coreia em duas partes. Uma parte sofrendo influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de fato venceram a Alemanha pisando no solo alemão com o exército soviético. A partir dessa dicotomia de narrativas de quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, nós temos o início da bipolarização da Guerra Fria. E o território da Coreia, da Península da Coreia, foi palco dessa disputa indireta entre soviéticos e estadunidenses. de um lado o socialismo, do outro lado o capitalismo. E com a divisão do território, isso ficou claro que ia acontecer no mundo, essa disputa entre essas duas grandes potências. Por quê? O norte ficou sobre a influência dos soviéticos e da China, que estava alinhada aos Estados Unidos, a China maoísta, e o sul alinhado aos Estados Unidos, e a recém-criada ONU. Mas Jean, e o papel dos europeus nesse conflito? Zero. Por quê? A Europa estava num processo de reconstrução a partir do Plano Marshall, né? Os Estados Unidos financiam a reconstrução da Europa. E aí nós temos a Península da Coreia dividida em dois. Então, o norte, sobre o domínio soviético e chinês, e o sul, sobre o domínio dos Estados Unidos e da ONU. Os soviéticos falaram, calma, para, aqui do lado do meu território há presença dos Estados Unidos? Não vou aceitar. E os soviéticos e os chineses, sabe o que eles fizeram? Apoiaram os norte-coreanos a anexar toda a Península da Coreia, dando início à Guerra da Coreia. Então, os norte-coreanos invadem o sul, começam a conquistar território, iam decretar a derrota do sul, mas aí aparece quem? Os Estados Unidos e a ONU, dando armamento para o sul. O sul volta a reconquistar território, volta a pressionar o exército norte-coreano em direção ao norte. Aí a derrota dos norte-coreanos estava decretada, mas calma. Os chineses entram na história, dando mais armamento e levando os soldados para apoiar o norte. Com isso, o norte, de novo, recupera terreno e aí você tem uma estabilização do conflito, tendo um paralelo, o paralelo 23, determinando território norte-coreano e território sul-coreano. A guerra, ela nunca terminou. Até hoje, norte-coreanos e sul-coreanos estão em guerra. A única coisa que eles assinaram foi um armistício. O que quer dizer isso? Não há conflito armado entre as partes, mas há tensão. Gente, resumidamente, para você entender o porquê você tem a Coreia como peça-chave dessa relação tensa entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Tá, Gê, mas Coreia do Sul eu entendi, mas e o Japão nessa kizumba toda? Simples. O Japão foi destruído pelos Estados Unidos, literalmente. Os Estados Unidos humilharam o Japão. fez o imperador japonês, que nunca tinha aparecido em público, mostrar seu rosto para os seus súditos. E o Japão não tinha escolha após a Segunda Guerra Mundial e destruído. O Japão teve que aceitar ajuda estadunidense para se reconstruir e o Japão se alinhou aos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão e a Coreia do Sul se alinharam aos Estados Unidos e a China e a Coreia do Norte se alinharam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que depois a China vai deixar a União Soviética estar percebendo da estagnação e um possível declínio da União Soviética que os chineses falaram ó, vamos abandonar essa galera aí e vamos fechar com os Estados Unidos. Isso eu estou falando lá do Deng Xiaoping, né, Deng Xiaoping da virada de chave da China de um regime socialista para um regime socialista de mercado com as zonas econômicas especiais. E aí você teve o fim da União Soviética, o renascimento da Rússia, mas atualmente essa treta toda volta a esquentar. Por quê? Você tem o renascimento da Rússia de Vladimir Putin como uma peça importante no tabuleiro de xadrez geopolítico. Você tem a China com a segunda grande potência econômica do mundo e um cenário que vai ser a primeira e que quer rivalizar com os Estados Unidos no âmbito econômico e também no âmbito geopolítico. Essas três potências utilizam a Coreia do Norte e o outro lado utiliza a Coreia do Sul para disputar a área de influência na Ásia que é o principal mercado consumidor do mundo com uma população gigantesca e uma crescente classe média. A Coreia do Norte tem apoio da China e da Rússia. A Coreia do Sul dos Estados Unidos e hoje da Europa trazendo para uma análise mais contemporânea. Tá. Então a Coreia do Norte ela provoca essa tensão por conta dessa costa quente que ela tem por conta da Rússia e da China? Sim. Outro ponto a Coreia do Norte tem armas nucleares e isso é uma moeda de troca importante no jogo geopolítico. Tá. Mas de onde veio essas armas nucleares? É óbvio que veio ou da China ou da Rússia. Porque o regime de Pyongyang apesar de investir muito na área militar não tem capacidade para produzir a sua própria arma nuclear. Então essas armas foram doadas por essas grandes potências. Então a Coreia do Norte tem essa moeda de troca para pressionar os Estados Unidos por exemplo a liberar dólares a diminuir os embargos contra a Coreia do Norte. Então o regime de Pyongyang para se perdurar no poder o que ele faz? provoca o Japão provoca a Coreia do Sul e para os Estados Unidos também não é interessante um conflito ali de grandes proporções. Tá Jean mas a Rússia ela fala o seguinte que os Estados Unidos está provocando um conflito com a Coreia do Sul. Gente isso é narrativa mas de onde vem essa narrativa da Rússia culpando os Estados Unidos de uma tensão né de estimular a tensão simples os Estados Unidos ele quer gerar tensão no mundo para se posicionar como o país que vai resolver os problemas geopolíticos. Então os Estados Unidos se posiciona no Oriente Médio os Estados Unidos se posiciona na Europa os Estados Unidos se posiciona na Ásia é uma corrida frenética para falar olha eu ainda sou o gestor do mundo. Então no momento que os russos falam que os Estados Unidos estão instigando a Coreia do Norte a partir de exercícios militares junto com o Japão e com a Coreia do Sul é por isso que a Coreia do Norte mira mísseis para o Japão e mira mísseis para a Coreia do Sul os Estados Unidos faz exercícios militares no mar do Japão com esses dois países qual é a intenção? Será que a intenção é aniquilar o governo de Pyongyang mas o governo de Pyongyang tem armas nucleares será que a resposta será apertar o botão e gerar uma catástrofe tanto no Japão quanto na Coreia do Sul? A Rússia acusa que esses movimentos militares dos Estados Unidos na região é para provocar essa tensão e cutucar também a China fala calma aí eu ainda mando no seu quintal e aí qual é a sua opinião de tudo isso? Você acha que os Estados Unidos estão corretos de defender o Japão e a Coreia do Sul? A Rússia está correta de colocar o dedo nesse possível conflito nessa tensão? e o papel da China nisso tudo? Coloque aí nos comentários eu gosto de ler os comentários né para a gente interagir discutir geopolítica contemporânea volta aqui então nós temos no mundo hoje três áreas de grande tensão nós temos a área do Oriente Médio Hamas e Israel a área entre Ucrânia e Rússia e na Ásia entre Coreia do Norte Coreia do Sul e Japão e também Taiwan e China além das disputas envolvendo o Mar do Norte então nós temos três áreas de tensão ali na Ásia e aí o que você acha disso também? Qual que é a área mais quente aí que pode resultar numa guerra? A Ásia o Oriente Médio ou a Europa? Legal a gente trabalhar isso aqui nos comentários E essas três áreas de tensão com a participação dos Estados Unidos de forma direta não é indireta não é só nas narrativas e sim com presença militar Estados Unidos quer provar o que? Será que é porque tem eleição e o cenário é que os democratas vão perder para os republicanos? Coloque aí nos comentários desce o dedo no like um canal de educação precisa do seu apoio e se você quer receber essas aulas antes de todo mundo ter acesso olha que legal há muito mais aulas de geopolítica aqui no canal liberada só para membros aqui na descrição tem ó seja membro ó baratinho baratinho você tem acesso a esses conteúdos e apoiar um canal de educação e se você quer prestar vestibulares ou conhece alguém que presta vestibulares aqui ó o Gabaritagel minha plataforma estilo uma escola online cara uma escola online com todas as disciplinas com professores top de linha que trabalham vestibulares então indique indique aqui nos comentários também valeu pessoal tamo junto